Então, a primeira dica é sal grosso, desse sal que a gente coloca em carne de churrasco ó, meio copinho de sal grosso, então você vai pegar meio copinho de amaciante do cheiro da sua preferência e você vai colocar o amaciante dentro do sal grosso o sal grosso vai preservar esse amaciante e ele assim no copinho, não sei se o reflexo está dando para vocês verem ele assim no copinho, ó, ele é ótimo para você colocar em prateleiras de guarda-roupa coloca lá no cantinho, que ele vai perfumar muito bem o seu armário ou o seu guarda-roupa a segunda dica, gente, é um absorvente, sim, um absorvente comum, tá? então vocês vão abrir esse absorvente ó, vocês vão abrir esse absorvente e vai derramar o amaciante aqui dentro do absorvente aí alguém pode dizer, não, mas a gente pode colocar algodão gente, o algodão não serve porque ele vai ficar resseco e o absorvente, ele contém um gel aqui dentro que ele absorve qualquer líquido, né? porque ele é feito para absorver qualquer líquido então ele vai absorver aqui o amaciante e vai ficar super cheiroso e por um mês, tá? então, esse adesivo dele, que tem para colar na calcinha você vai colar ele na parede dentro do seu guarda-roupa ou do seu closet um lugar que não seja tão visto, né? bem escondidinho e ele vai permanecer lá deixando sua roupa super perfumada por um mês, depois de um mês você vai e troca pode colocar outro absorvente o meu eu vou deixar bem escondidinho aqui atrás bem escondidinho ali atrás para o marido não ver então ele só vai sentir o cheirinho essa misturinha você pode colocar tanto nas cortinas ou como nos lençóis quando for trocar o forro da cama nas cortinas, quando o vento bate, gente fica um cheiro ótimo então é bem simples aqui eu coloquei só o álcool e o amaciante mas se vocês quiserem deixar ele mais concentrado ainda vocês podem colocar o bicarbonato de sódio eu não coloquei porque eu acho que não precisava do jeito que ficou, ficou muito bom e é essa dica aqui só apenas dois ingredientes e a casa de vocês vai ficar muito cheirosa eu espero que vocês tenham gostado dessa dica simples e fácil e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma